Música Tá beleza, ó Vp1 no 3, ó Vp1 no 3, ó 1, 2, 3 Segura o combo Vp1 no 3, ó Vp1 no 3, ó A CIDADE NO BRASIL Pega logo, pega logo, pega logo, pega logo Pega logo, soldado, pega logo Rei dos Coins, atendimento todos os dias, entrega em até 50 minutos, aceitamos SkinCash, parcelamos sua compra, link na descrição Tibia Blackjack, aposte coins e ganhe muito dinheiro, agora com um novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins Sistema de Quas Game, não deixe o dragão te pegar, incluindo o sistema de Blackjack, coleta, Call Game e muito mais Conheça também Sports Bash, aposte nos jogos e ganhe muitas Coins, novo jogo, CoinFlip, escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse Tibia Blackjack.com Para, bem Lionheart, Lionheart, Clip aí galera, primeira amarelinha da live Acesse Tibia Blackjack Acesse Tibia Blackjack.com Acesse Tibia Blackjack.com Ah, eu morri, véi. Puta que pariu, mano. Caralho. Van, sério? Vai pra esquerda, vai pra esquerda. Peguei. Nossa. Passa lá, passa lá. 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 A CIDADE NO BRASIL E A PASS 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 Essas criaturas que você não pode lurar muitos delas junto, não. Se você lura muito, eles procam a skill. E vai um refletindo a onda do outro, ó. Fica olhando, ó. Pera de procar, ó. Vamos começar a procar aqui, se tem que virar um. Vamos ver. Calma, ainda não. Isso aqui é só wave, só wave. Nada demais. Vai, bicho. Dá uma. Ai, deu, 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 deu. Começou, começou, começou. Começou. Tenta só me curar, tenta só me curar. Nossa senhora. Ai, papai. Ai, papai. Ai. Ai. Batei batigo ali, apaziada. Eles não param não, tá vendo aí? Eles seguram full e vai socando, ó. Não, não. Olha lá, maluco tem que correr ali, ó. Não, apaziada, tomo muito cuidado com os fones stalkers aí, beleza? Mano, minha primeira SD foi errada, irmão. Parabéns. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Ai, morri. Ai, para. Bem. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto